E aí Frustiles, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alas Oliveira e você está em Futebol Frustile TV. E hoje a gente vai aprender um drible pra se fazer no futsal e um fundamento diferente. Quer aprender um drible em plástico? Então acompanha o vídeo até o final porque você está no vídeo certo. E depois do tutorial temos alguns fundamentos, vamos comentar mais sobre o drible. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, se você já é inscrito, deixa esse like porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E galera, uma coisa bem interessante, sabe o que? É que no Fapy Bird tem um passarinho que eles jogam em... O que vamos aprender é uma maneira de tentar persuadir seu adversário. Todo movimento que fizer de movimentar a bola, se o adversário conhecer o movimento, é uma maneira de driblar facilmente porque ele não saberá como agir. E deixar de maneira plástica esse drible. Então vai lá, pega a bola pra treinar assistindo esse vídeo, já traz a Pepsiku da Olímpia depois do treino e vamos aprender um drible épico. E como é ritual padrão do nosso canal, aí vai algumas dicas e alguns possíveis erros. Dica 1. Etapas. Para todo movimento é preciso aprender etapa por etapa e treinar devagar. Então vamos lá. Etapa 1. Com a sola você puxa a bola para fora do seu corpo e com o outro pé você impulsiona para trás e trava a bola no chão, também por fora do corpo. Etapa 2. Leve a bola para frente sem tirar o pé em cima da bola e salte para frente com o outro pé. Etapa 3. Mais uma vez leva a bola para trás travando no chão, só que dessa vez por dentro do seu corpo. Etapa 4. Puxa a bola com a ponta do pé e deixa passar no meio de suas pernas. Treine etapa por etapa, devagar. Dica 2. Levar e travar. O segredo dessas travadas no chão é você com a sola do pé levar a bola para trás e com a ponta e lateral do seu pé travá-la no chão. Muita gente tem dificuldade ou não sabe como fazer isso. Meio que você desliza a sola por cima da bola e já estica o pé para travar a bola na ponta. Movimento que você irá fazer tanto na etapa 1 quanto na etapa 2. Dica 3. Saltar. Na etapa 2, quando você leva a bola para frente e puxione sua perna de apoio e salte um passo para frente, já abrindo sua perna. Faça isso exatamente quando levar a bola para frente. Agora, vamos aos erros mais cometidos. Erro 1. Medo. Sentir receio ou medo de se machucar quando for pular só vai fazer com que você erre e dificultar mais ainda. Sempre treine devagar etapa por etapa, separado, até perder todo o medo e ter total coordenação motora para fazer esse movimento. Ficar com medo de saltar será um erro fatal. Erro 2. Não usar a ponta. Lembra da dica 2? Isso mesmo. Se você não usar a ponta do pé para travar a bola no chão e se limitar apenas com a sola, não terá flexibilidade para realizar o movimento. Foque nisso, hein? Porque é um erro bem comum. Use a ponta do pé. Erro 3. E o último erro. Confundir. O grande erro. Confundir a etapa 1 na puxada inicial da bola não é uma puxada mais pedalada e nem você tem que puxar a bola na direção de dentro do seu corpo, mas sim do lado de fora. A bola precisa passar pelo lado de fora e a perna que você puxou apoiar no chão. Muito comum de ver. Um erro que pode ser facilmente corrigido, mas com treino. Sempre puxe, apoie o pé ao chão e deixe a bola passar por fora do seu corpo. É um bom drible e com certeza vão cair nele. Fazer rápido é legal, mas no início tente fazer devagar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Eu agradeço de todo o coração para que eu acompanhe o vídeo até aqui. Se você ainda é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixe esse like, comenta, compartilha. Aquele ritual todo para ajudar esse canal aqui que vocês gostam tanto a crescer. Ou não gostam. Então, galerinha. Todo drible que você faz inovador na frente do adversário, algumas pessoas podem vir falar aqui. Nossa, mas não dá para fazer esse grupo de salvo. Claro que dá. Todo drible inovador que você faça, um movimento diferente que você faça na frente do seu adversário, ele vai ficar perdido na hora da marcação. Porque ele não sabe como você vai reagir, com o que você vai driblar. Você vai ser imprevisível. Então, todo um movimento que você treinar com bola no chão, não é à toa. Você vai ganhar coordenação, vai ganhar controle e rapidez na hora de driblar. E tudo isso movimentos com bola. Então, deixa a dica aí para vocês. Treine. Ground Moves. Então é isso, galera. Me acompanhe nas minhas redes sociais. Se vocês não me acompanham, vai estar tudo na descrição desse vídeo. Também tem o meu canal secundário que vai aparecer. O card aqui ao lado. Tem vídeo novo lá. Então é isso. E se você enrolar, vamos encerrar o vídeo por aqui. Valeu, falou. Até mais. Quero ver todo mundo fazer esse movimento inteiro no futsal, hein. Tchau! Todo mundo sabe que a gente começa a introdução aí do vídeo sempre com a música do Link Park, né, Anand? Então fica aqui minha homenagem. Ganhei a homenagem do Futebol Furçal da TV para a banda e o luto do Chester, tá? O Park, na minha infância, marcou, cara. Eu lembro que era do tipo do moleque, assim, que discutia com outros moleques, porque eles falavam que Link Park não era rock. Algumas pessoas até vêm aqui falando, muda essa música, já tá saturada. Galera, não vou mudar, porque é igual o comentário uma vez. Não era pra mudar porque a Nambi já virou o cartão postal do canal. Então fica a nossa homenagem aí da Futebol Furçal da TV. E galera, vamos nos preocupar com depressão, porque é sério. Então é isso. Um abraço. Obrigado. O que é isso?